Eu vim para salvar esse país, meu nome é Don Quixote do Flamingo Merda rounds! Sendo Spectanya Oh my god A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, na vinha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela nota da minha cabeça Da cabeça dela é pita Eita, na vinha delícia Ela tá de barquinha de fita A partir de agora Ouça, pode ir para o começo Eita, na vinha delícia 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 Ele me arrachou o badeiro Eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem DJCK É o brabo da putaria É a minha mulher E começou a sacanagem Justi que aqui Ele me ensinou E começou a sacanagem E elas Deu Seis E se eu engano, despis-meu J.J.C.K. é o brabo da cutaria E se eu engano, despis-meu 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 A sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safar, gente, porra, vai Tona, Itachi, Kisame, Ladeidara, Saseo, Kaku,�ida, Akatsuki, Akatsuki, bacto da MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.